Olá, o meu nome é Rita Vanessa, parente de Belo Azevedo, aluna número 1700386, turma 2. A importância do comércio eletrónico tem vindo a crescer na minha vida pessoal. Se no início eu utilizava apenas para reservar passagens de avião, com o nascimento das minhas filhas, o comércio eletrónico veio facilitar em muito as nossas vidas. O nosso orçamento familiar sofreu um grande abalo, o nosso tempo disponível é menor e temos novas necessidades. O comércio eletrónico tem permitido comparar preços e comprar mais barato, comprar no conforto do lar, sem deslocações, verificar o feedback de outros clientes e ainda ter acesso a artigos não disponíveis em lojas em Portugal. O comércio eletrónico também veio facilitar a compra de bens não materiais e criar um comércio entre cidadãos comuns que exclui os grandes grupos económicos. Nesse sentido, eu gosto de comprar muito no LX, artigos em segunda mão, especialmente aqueles que vamos utilizar durante curtos períodos de tempo, que depois podemos revender ou dar a outras famílias. Também gosto de reservar os apartamentos na plataforma Airbnb porque sei que estou a lidar diretamente com o proprietário e que muitas vezes é uma pessoa que, como nós, sofreu com a crise económica de 2009 e que encontrou no alojamento local uma fonte alternativa de rendimento. Finalmente, também costumo comprar vossas experiências para oferecer mais do que mais materiais e também porque sei que dinamiza e promove pequenos negócios locais. Música 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 E aí